Olá, pessoal! Meu nome é João Augusto, eu sou estudante do curso de Letras Português e Inglês da Universidade de Passo Fundo e atualmente eu estou cursando um semestre de Línguas Modernas Português e Inglês aqui na Universidade de Coimbra, em Portugal, através do Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander Universidades. Com certeza, essa está sendo uma experiência incrível e maravilhosa para mim, que a UPF e o Banco Santander puderam me oportunizar. Hoje eu já acredito no intercâmbio não mais como um sonho, mas sim como realidade. Eu estou conhecendo muitos amigos novos, agregando muito conhecimento, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, conhecendo novas culturas, novas formas de aprender, de ensinar, de viver, de ser humano e de ser um estudante. Eu peço a vocês que, por favor, venham para a UPF, venham para o curso de Letras e venham para a Universidade de Coimbra. Com certeza, essa é uma decisão que vocês não vão se arrepender.